Olha, bora Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra cama Pra gente... Pra gente... Na cama Seu corpo Meu corpo Meu beijo em exeiro Inflama Meu bem agravada E a gente se espalha Na cama Ela, ela, ela Eu vou passar mais na passagem Eu vou passar mais na passagem Eu vou passar mais na passagem Nem imagina o teu gasto de você Gosto de você, sem você Me diverte o meu bebê de desandade E me faça de camanha no seu estado E eu gosto de você Gosto de você Pra te deixar o nosso amor pela metade Eu não fui pro merecer tanta maldade Você Ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela, ela Ela, ela Ela, ela, ela Nova Metro Novo o metro Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Na cama Pra gente Pra gente Na cama Seu corpo Meu corpo Não deixo o desejo E fala Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha Na cama Ela, ela, ela O tempo passa, mas não passa a sua vontade Eu curto as horas pra matar a sua saudade Nem imagino que eu gosto de você Gosto de você, gosto de você Se diverte pra mim, vem em desvantagem E me promete pra amanhã ou pra mais tarde Tem dó de mim porque eu gosto de você Gosto de você, gosto de você Daqui deixando a sua mão pela metade Eu tô só merecendo a maldade Você E lá, ela, ela, ela E lá, ela, ela, ela E lá, ela, ela Cuneco, 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 cuneco E lá, ela, ela E lá, ela Pagodão te dar pra métro aqui no barzinho, hein E o pagode não para não, hein Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas vai ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar que o sentimento é profundo Mas vê que a razão de viver tá focada em você Meu coração é a flor do seu e quando a gente quer Passa a dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo sentir essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Pelo banheiro de mar Deixa lá já, deixa lá já, deixa lá já Me namorando, me fico, me lho no fogo Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade A verdade louca Deixa lá já, deixa lá já, deixa lá já, deixa lá já, deixa lá já Deixa lá já já, deixa lá já, deixa lá já Me namorando na cozinha, com medo no fogo Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Pro pessoal de casa arrastar o salão Vem que vem, vem que vem Esse é o som do tambor Balancinho de balando, vem vem Saí pra curtir o som, por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom, e cuida de mim Saí pra curtir o som, não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos aqui no barzinho da nova metrô Sim que é! É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, pois junto com o tempo eu sou positivo, não vai ter menino Eu vou, tranquilo na minha tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, pois junto com o tempo eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, sozinho na minha tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou, eu vou, eu vou É saber onde o sol vai se pôr É saber onde mora o amor Fecha comigo, me faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Saia pra curtir um som Com o papai do céu Shandio Monteiro no Brasil da Nova Metrô estamos de volta maravilha é isso aí é isso aí iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Tá chegando aí? Tá chegando aí? Iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Hoje com o Xande Monteiro e daqui a pouco Gustavo Martins vai estar aqui com a gente também. Peço desculpa aí pelo atraso, mas estamos aqui cuidando do áudio, né? Por um bom motivo, né? Por um bom motivo, né? E aí, Maurício? Acontece, né? Acontece, né? Acontece, né? Manda um alô pra gente aí. Alô. Tá aqui, ó. A Ana Catarina tá ligadinha com a gente. O David Siqueira. Os gurus são bons. Rodrigo Vargas também. Evan Marques. Zilda tá ligadinho. Fabiano Correia. Beatriz também. Vinícius Santos. Gianni Fortunato. Edivaldo Silva. Uma galera aqui curtindo através da live. Queria agradecer a galera que está curtindo a gente através da live. Pedir pra galera compartilhar, como diria o José Carlos Nunca Te Pedi Nada. José Carlos Teixeira, né? De antemão, já dizendo. Nunca Te Pedi Nada. Só tô pedindo pra vocês compartilharem a live da Rádio Nova Metrô e fortalecer o trabalho do Xande Monteiro. Esse meu parceiro de longa... Vamos chegar, né? Vamos chegar, pai. Meu parceiro de longa data. Já tava com saudade já. Maravilha. Esse tempo a gente tava conversando que o Facebook não sabe de nada, né, pai? Ele é falho. Como é que é o nome do dono lá? O Zuckerberg? Zuckerberg. Zuckerberg. E não sabe de nada. Ele ajuda, mas ele dá bola fora pra caramba. Falou que a amizade de mim e do Xande era de... Dois anos. Não. Quatro anos. Quatro anos. Pô. Fala sério, né? Fala sério. Bota mais quinze anos aí, no mínimo. Adiciona, né? Bota um pouquinho mais, né? Tamo junto. É isso aí. Esse é o Barzinho do Novo Metrô. Toda terça-feira a gente tá aqui, mas a entrevista agora é quinzenal. Então a última entrevista que teve aqui... Com quem foi a última entrevista? É. Fashion Week? Fashion Week, eu acho, não foi? Fashion Week. E aí intercalou. E agora estamos aqui com o Xande Monteiro. Semana que vem em roda de samba. E depois a gente volta com a entrevista. Ficou quinzenal agora? Quinzenal. 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 E a gente tá aí fazendo esse grande programa. Que agora, mês passado, dia 21, a gente fez o primeiro barzinho lá em São Paulo. Querer mandar um abraço pra todos de São Paulo. E já adiantar, já adiantar aqui, que dia 6 de setembro vai tá acontecendo o Barzinho da Nova Metrô, agora com o Maurício Vibra, com o Zé, com o Leandro Brito, diretamente do Rio de Janeiro. Anota aí. Dia 6 de setembro, Barzinho da Nova Metrô, diretamente do Rio de Janeiro. Que isso, né? O Zé vai voltar falando carioca, né? Pancada aí. Vai tá, vai tá aí. Pô, os caras, pô, os caras. Pancadinho. Que que é, Zé? Nunca te pedi, né? Nunca te pedi, né, Zé? Maravilha. Merecido, merecido, merecido. E forquecer a milícia foi boa. Agradecer ao Amado aqui pelo Ojo. Agradecer a todos que estão chegando. Estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Estamos gravando hoje aqui com duas câmeras. Agradecer ao Israel, que vai fazer edição aí. Todos os barzinhos aí, a gente vem pensando em fazer um material de divulgação. A gente vê que muitos grupos estão usando o barzinho pra promover a sua agenda. Ajuda, né, Ojo? Demais, velho. Demais. Mas cada live que a gente vem fazer aqui, a nível de artista, é estouro. É estouro porque a visibilidade é gigante. Depois a nossa rede social, ela fica balançando pra caramba. Fica balançando, pessoal. A gente recebeu esses tempos aí, o material de um grupo. Tá até trabalhando, acho que o som, que é o Pata de Urso. Uma música que eles lançaram aqui com a gente. E é um grupo que tá bombando aí também, fazendo um samba junto com... Estourado na noite, né? O Maurício toca com eles todo domingo, rapaziada. Balancinho, né? É, na verdade, lá na Praiana, o projeto, né? O sambinha. Filé chave, rapaziada, toda lá. Estão direto lá, fazendo o som. E a rapaziada já caiu no agrado geral. Tá no gosto, né? Tá no gosto da galera, é isso aí. É isso aí. Compartilhem. Estamos aqui iniciando mais um Barzinho de Nova Metrô. 20 horas, 56 minutos. Vamos hoje até as 10 e meia. Pode ser até as 10 e meia hoje? Tudo nosso, pai. Pode ser? Xande, já já a gente fala mais. Sempre tem essa apresentação aí. A gente demora uns 5, 7 minutos. O que a gente pode fazer de som? Vou fazer a primeira música que eu tive o prazer de compor. E pra mim foi um prazer imenso, né? De grande valia. A rapaziada gosta demais dessa música de 2010. Na verdade, de 2010. Mas ela tá no agrado da galera até hoje. Então eu mando pra todos os pagodeiros e pagodeiras também que curtem essa música. Aonde.com pra rapaziada a composição Xande Monteiro. Vamos que vamos. Facinho, facinho. Ao vivo no Barzinho da Nova Metrô. Xande Monteiro. Amante.com Pra galera que tá em casa. Se quiser falar com a sua alma gêmea Peço a mim toda seu dispor Sou teclando O endereço amado agora é amante.com Com todos os prejeitos de menino Todos os poderes do amor Eu desejo Seu jeito manhoso gostoso de ser Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa em vez ou sites Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa em vez ou sites Maravilha Nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza Que surpresa Você me mandando mensagem Você me mandando mensagem É o final chamando de amor Maravilha Nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza Que surpresa Você me mandando mensagem É o final chamando de amor Se quiser falar Eu sou a alma gêmea Estou aqui Coração de humor Estou teclando Meu endereço amado Agora é uma de foco Com todos os prejeitos de menino Todos os poderes do amor Eu desejo Seu jeito manhoso gostoso de ser Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Não importa em vez ou sites Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Maravilha Nostalgia Nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza Que surpresa Você me mandando mensagens É o final chamando de amor Maravilha Nostalgia Nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza Que surpresa Você me mandando mensagens E é o final chamando de amor Amante.com Pra rapaziada que tá em casa Composição minha né Júlio Primeira música De trabalho Sucesso Sucesso Essa música foi logo depois Que eu saí do grupo De jeito novo Ó Viu Confirmou Deixa eu fazer aqui Aí Bem na hora né Bem na hora Essa música foi a primeira música Que eu compus depois da minha saída De jeito novo Já na Do início da solo Não dá pra ratear Não dá pra ratear Deixa eu deixar ficando E daí pra frente Foi engatando algumas coisas De caneta A gente agora vai botar tudo pra rua Graças a Deus Tô feliz demais com essa nova fase aí E é desse jeito Desse jeito Tem mais uma música Que a gente tá fazendo também Que tá tocando na Rádio Nova Metrô Chama-se Meu Conceito Tá na programação E também tá no CD Pagodão na Nova Metrô Isso aí Vamos curtir um pouquinho Composição Com o pessoal de Chá de Monteiro também Vamos que vamos É fácil pra caramba CD Pagodão na Nova Metrô Chão de Monteiro Meu Conceito Sabe dizer o que faltou O que simplesmente acabou Não tive a chance de rever você E te falar Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Parei pra pensar em rever meus conceitos E amar Quando a gente estava junto Me chamava de amor E a paixão só ecoava entre o corredor Nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer Se você me convencer Eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir não dá Eu sei que não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão Ah, sou decidido Sei que vai doer Mas um outro amor no mundo Vai me receber Eu tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então vem provar pra mim Que é você Que eu sempre sonhei O amor que eu desejei Ah, sou decidido Sei que vai doer Mas um outro amor no mundo Vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então vem provar pra mim Que é você Que eu sempre sonhei O amor que eu desejei Tá vendo só o que restou Aqui não existe mais amor Parei pra pensar e ver meus conceitos De amar Quando a gente tava junto Me chamava de amor E a paixão só recuava Entre o corredor No nosso apartamento Nosso canto de calor Se você me convencer Eu juro que te esqueço Mas pra eu fingir não dá Eu sei que não mereço Só quero uma explicação Pra sua decisão Ah, sou decidido Eu sei que vai doer Mas um outro amor no mundo Vai me receber Tenho tanto pra te dar Mas sofrer sozinho Assim não dá Ah, eu sei que ainda é tempo Pra se resolver Então vem provar pra mim Jone pros recados aí, por favor. Aí, ó. Letícia Ferrugem, ligadinha. Que voz, hein? É o pagode gaúcho, é os guri. Rafa Costa. Opa. Boa, boba. Aí. Rafa Costa, essa música, escutava no meu Pentium. Raridade, deve estar falando do amante.com. É, deve ser ela, deve ser ela. Pentium, pegou essa época aí, Júlio? Pentium? Eu não, não. O Pentium seria o notebook, né? Eu não era da minha época. O Pentium, aquele, né? É, isso aí. José Carlos Teixeira, também ligadinho aqui. O Zezinho. Jackson Brasil, grande Xande, seu time técnico. Como seu trabalho, simplesmente o melhor. Olha aí. Caramba, moral. Tamo junto, pai. Lua Charmes também, que fadãoamante.com. Izo Moreira, nego Izo. Alô, nego Izo. Sexta-feira vai estar com a gente, né, Júlio? Sexta-feira e sábado também, tá lá na Lapa. Ô, o Izo tá sócio. Ele, o Xande, o sócio. Coisa linda. O Izo é pedrada, velho. O Izo é pedrada. Marcial Santos, imagina a samba e a Mr. Dan. Ia bombar na voz do Xande. Jackson Guaíba, exportando talentos. Izo e o Xande. Paula Liana. Ayrton Elegância. Caramba, tá bombando aqui. Daniele Delgado. Pamela Costa. Renato Pacheco também. Ligadinho. Caramba. Dog.com. Que isso. Lua Charmes é um dog. Ele tá brincando aqui. Júnior Pires, manda salve aqui pra Serra Bento Gonçalves. Tá aí. A Serra Gaúcha é valendo, né, velho? Valendo pra caramba. Eu queria agradecer, rapaziada da Serra Gaúcha, pelo carinho com a gente. Sempre, sempre. Graças a Deus. E hoje a gente veio pra tirar uma onda, Júnior. Tocar os melhores sucessos que a galera gosta. Aquelas pedradinhas da galera. E também já fazendo os pedidos também que tá rolando aí, né? Tá rolando aí. Já já a gente vai tá falando sobre a agenda do Xande. Já já vão tá falando sobre as novidades. Aí lançou essa semana a live do Xande aí, mostrando as composições. Mas, deixa eu passar aqui os nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer, que é Operman Gestão e Consultoria Condominal. Há mais de 10 anos prestando serviços personalizados e de qualidade para o seu condomínio. Equipe especializada em um sistema totalmente inovador. de gestão usando um aplicativo exclusivo que permite uma maior transparência para todos os serviços. Ligue agora no 986522605. O contato tá aqui na mesa. Vocês vão falar lá com a Natália, com o Ricardo. É a Operman Gestão e Consultoria Condominal. Também tem o JC Cabelereiro Barberia Diferenciada. Embelezamento de mãos, pés e muito mais. Fica ali no Coração de Porto Alegre, Rua Doutor Flores, 98, Sala 11, em frente às americanas. O contato lá é o 3022-1161. 3022-1161. Vocês vão falar com a Janete ou com o Nelson. JC, a beleza é você. Esses são os parceiros que fazem esse projeto acontecer. 21 horas, 7 minutos. Projeto Barzinho da Nova Metrô. Lembrando também que amanhã tem Hip Hop Mix, às 20 horas. Antes tem o Carnavalizando com a Paulinha, a partir das 19 horas. Quinta-feira tem Pagodão da Nova Metrô. Pessoal aí de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, vai ter o Pagodão. É até bom falar isso aqui. O Samba Lelê que estaria com a gente não vai poder comparecer porque hoje, hoje à tarde, o início da manhã, faleceu a mãe do Cabeça do Cavaco. Faleceu a mãe do Cabeça do Cavaco. E o Samba Lelê não vai conseguir comparecer. Então vai o grupo De Cara Nova. Uma rapaziada amigo do Maurício, né? O De Cara Nova, né? De Cara Nova não é o antigo De Cara Nova do Pagode da Banca que tinha, né? Sim, De Cara Nova. Toda força, hein, né, cara? É uma rapaziada nova aí que vai estar fazendo um som lá com a gente e junto com Mulheres do Samba. E a partir das 20 horas tem o Temperô e o Corelho de convidado do Temperô, quinta-feira lá na Esquina Democrática. Sexta-feira nós vamos estar aqui, esses dois aí, Xande Monteiro e Vibração, vamos estar aqui a partir das 20 horas, grande evento aqui no Boteco Tchê. E sábado tem Barzinho da Nova Metrona Lapa com Show de Bola, entrevista com Show de Bola e Vagninho ex-Negritude. A Roda de Samba fica com Izo Moreira. Essa é a agenda da Rádio do Metrô da Semana, movimentada a Semana da Rádio do Metrô. Mas é isso aí. Queria mandar um alô pro meu parceiro, cara. A gente não tem muito contato geral, né? Mas eu gosto muito do trabalho dele. E gosto dele também como pessoa. O cabeça, cara. Eu vi na rede social. A gente sabe como é isso. Eu queria mandar toda a força pra ele, pra família dele principalmente, né? E pra ele seguir em frente, porque a gente sabe que é muito pesado isso, né, cara? É um cara que só leva alegria pras pessoas, né? E agora tá precisando daquele carinho da nossa parte também. E do público dele em geral. Então vamos mandar essa música pra ele, em homenagem pra ele, beleza? Alô cabeça, toda a força pra você, meu parceiro. De coração, meu irmão. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Me entrega quem mereça usar Mas quando Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Me entrega quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espinhando Minha escola perdendo a ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixe seu sambista mais novo O meu pedido final Final, final Antes de me despedir Deixe seu sambista mais novo O meu pedido final E a galera de casa pode cantar geral com a gente, vai! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi bem de samba De samba pra gente samba Uma salva de palmas aí, gente Valeu, Cabeça Um abraço pro Cabeça aí, então Força E mandar um abraço pro Lelê também Que me chamou na maior educação Júnior, não fica ruim De eu cancelar com você a Esquina Democrática E aí eu disse capaz, cara É uma fatalidade Nossa A mãe da gente é É tudo, né, cara? É tudo Mesmo não importa o nível de trabalho Balança e é em primeiro lugar sempre Não adianta E aí eu quero agradecer ao de cara nova Que em cima aí, da hora Recebeu, aceitou aí esse convite pra fazer A Esquina Democrática com a gente Dia 9 agora, a partir das 18 horas Ali no centro de Porto Alegre De cara nova Temperou e Corelli com a gente lá Eu estive lá, tava gostosinho, hein? Vai, vai, tá demais Vai, tá demais E aí, Maurício? Tava no azeite a parada, né? Que isso? No azeite É, parceiro, desse jeito Tava no azeite Vamos de samba, pai? Vamos de samba? Vamos de som, gente Vamos embora, então E aí, meu parceiro? Pra relembrar juntinho Você vem com essa história De ficar e mais nada Já virou paranoia Deixa-te dar mancada Lembra que o teu sorriso Brilha quando te vejo Já mostrei que preciso Provar dos teus beijos Mas você insiste em dizer não E diz não querer compromisso Às vezes eu me pergunto O que estou passando por isso? Sei que no fundo do seu coração Me esquiva, mas quer se entregar Então se entrega pra mim, Belina Porque o nosso caso é assim E você não para de mar Pensa que está ligada em mim Relaxa e deixa que o peito fala É visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar É amor de verdade entre você e eu Porque o nosso caso é assim E você não para de mar Pensa que está ligada em mim Relaxa e deixa que o peito fala Já é visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar Se é amor de verdade entre você e eu Você vem com essa história De ficar e mais nada Já virou paranoia Deixa-te dar mancada Lembra que o teu sorriso Brilha quando te vejo Já mostrei que preciso Provar nos seus beijos Mas você insiste em dizer não E de não querer compromisso Às vezes eu me pergunto O que estou passando por isso Sei que no fundo do seu coração Se esquiva mais quer se entregar Então se entrega pra mim, Belina Que o nosso caso é assim Que você não para de mar Pensa que está ligada em mim Relaxa e deixa que o peito fala Já é visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Não entendo por que disfarçar Se é amor de verdade entre você e eu Que o nosso caso é assim Que você não para de mar Pensa que está ligada em mim Relaxa e deixa que o peito fala É visível no seu olhar Todo mundo já percebeu Se é amor de verdade entre você e eu Canta assim com a gente Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O medo que você ouve muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependir de tudo Dar o fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É você me aceitar Sucesso! 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 Aqui bem perto Eu não nego que você marcou E me abrigo que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir carinho Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendeia de desejo É a saudade E bate uma escada aqui no fundo do meu peito Eu tento desfussar da minha vida e não tem jeito Jamais não consegui tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não O meu coração está desento Barzinho da Nova Metrô Tamo junto Que isso, Barzinho da Nova Metrô com o Xande Monteiro No azeite Bombando, hein? Bombando demais, né? Xande é... É outro patamar, né? Tá conversando ainda com a rapaziada lá Esse cara não dá, Júlio Esse cara não dá Tá conversando com a rapaziada lá A gente ouviu justamente essa música Eu sempre incomodei o Xande pra ele tocar essa música Amante.com E não me deixa mentir E aí eu tava ouvindo esses tempos com a rapaziada lá Muito, muito, muito Tava ouvindo com a rapaziada lá Tava no meu... Na minha caixinha que eu tenho lá Que o Júnior tá ligado Que a gente comprou junto lá E aí tava rolando essa música E eu falei Pau, eu falei até pro Júnior Ou foi pro rapaziada da banda Que o Xande canta muito há muito tempo, né? Tipo, daquela gravação Que ano foi? 2010 2010 Tá arrebentando E se for ouvir uma gravação de hoje Ele tá arrebentando muito mais Mas lá ele já arrebentava Então... Parei com o cigarro Né? Tipo... Pau, aquilo lá era com o cigarro? Naquela época era com o cigarro Caraca Com o cigarro E fez muito bem pra mim, né, cara Parar com tudo isso Com o cigarro Não é um conselho pra ninguém Parem com o cigarro, né? Porque a galera que canta aí Vai melhorar muita coisa Coisa linda É, eu não adianta Não fumo, mas é... Não adianta Não tem... A voz não vem O Bruno Vilela Olha o papo Os caras me perguntam Xande, como é que faz, velho? Pra cantar Meu, para com o cigarro, velho Para com o cigarro É um conselho Um conselho E Xande, te liga no Bruno Vilela aqui, ó Maior ídolo e referência Xande Que isso, mano Bruno de São Paulo Tamo junto Direto de Pitangueiras, interior de São Paulo São Paulo conectado com a gente sempre, hein, Junho Graças a Deus Vou falar em conectado de novo Tem que mandar um abraço Alô, Henrique Santos É, é verdade Alô, Demi Fogaça Mais uma vez Tamo junto Depois vamos fazer uma dele aí Eu gosto muito de fazer, né Vamos fazer Né? Queria, o Pikachu sabe Aquelas idolatradas Aquela do Henrique Santos Depois a gente vai fazer pra ele Valeu, Henrique Tamo junto Aqui é o Passos Manda um alô pra mim Interior da Bahia Sou da rádio Santa Cruz FM Olha só Vamos enviar as músicas aí do Xande Pra galera tocar lá Tocar lá Manda um CDzinho, né Nova Metrô, volume 1 Xande Monteiro Lá, meu conceito Qual o número da faixa, Junho? Número da faixa Eita Pegou Fecha 10 Tá só o 2 aqui hoje Faixa 10 Ó o César Júnior Meu maestro Everton de Los Santos Saudades Meu irmão Aí, ó, viu? Diz o Sarará que é faixa 9 Tá andando aí muito pelo Sarará Ó, viu? Viu só? Acredite se quiser O Rafael Silva compartilhou a live lá pra galera de BH e região Vamos de samba, valeu Rafael Silva Aí a galera de BH sempre curte muito a Rádio Nova Metrô Obrigado pelo carinho de sempre Vandão, tá ligadinho também Grupo Sensibilidade Elisângela Santos A Jaque Rosa também tá curtindo Santiago Uribe De Argentina Da Argentina Alô, Argentina Eu não sei falar argentina Tem mais um cara de São Paulo que curte o nosso som também Sandrinho é demais, velho Sandrinho é demais Alô, Sandrinho é demais Sempre conectado Sempre conectado Vamos fazer uma dele, parceiro? Vamos fazer uma homenagem pra ele? Vambora Hoje a gente veio pra brincar bastante Vambora Alô, Sandrinho é demais Começar pelo refrão assim pra relembrar Só quero ter você pra mim Nossos carinhos vai ser assim Vou te mostrar o amor que fez Quando te ver pela segunda vez Na cabeça Na primeira vez que eu vi você Não sabia que pra nós O amor iria acontecer Só senti o calor da tua voz Teu sorriso veio me dizer Coisas que eu nem percebi Mas sozinho no meu quarto Tua imagem na parede Surte como um videoclip Não posso conter Não posso conter Meu coração Senti uma vontade De te amar De te ver mais uma vez Nem sei porquê Talvez seja essa Eterna solidão O que faz eu te querer Só consigo entender Só consigo entender Que você iluminou meu coração Só quero ter você pra mim Nossos carinhos vai ser assim Vou te mostrar o amor que fez Quando te ver pela segunda vez Grupo é demais Sempre relembrando né Relembrando a rapaziada Que fez parte da nossa trajetória aí E que nos fez chegar até aqui Com esses sons todos aí né É isso aí Sandrinho é demais Mandar um abraço pro Sandrinho Toda a turma do é demais Lançou uma música agora Com a participação dos travessos Tá lá no mesmo escritório do Ref Tá lá no mesmo escritório do Do Beleleu Saiu agora lá do Novo Conceito Um abraço pra todos lá Do Novo Conceito Maurício tem mais recado aí? Juliana da Silva Eu amo tudo isso O Wagner Schenek aí ó Samba Tchê Esse aí canta muito Gurizada Tamo junto Rapaziada do Samba Tchê Fabinho Show O Bruno Villela Júnior E Vibra Valeu pela moral de sempre Valeu Brunão Anderson Rosa também Ligadinho Paulo Paulinho Samba Neles Caramba BH na área Manda um salve Rafael Silva Tamo junto rapaziada Obrigado pelo carinho de todos Que estão compartilhando E estão convidando os amigos Pra curtirem aí A live do Xande Monteiro Em Rádio Nova Metro Música Autoral Cantor Xande Monteiro Eu Vou Fazer Composição Rogério Palinha E Johnny Macedo Vai ter som Tá lá no Youtube A gente postou no nosso canal Versão exclusiva Vai pra Michelle hein Alô Rogério Palinha Alô Johnny Macedo Obrigado pelo presente Você diz que os homens São todos iguais E ninguém presta Sempre o mesmo papo Um dom Um ano inicio O dom se vício Depois que rola a cama O príncipe já virou sapo Não confia em ninguém E tenta ir mais além O amor é tiro no escuro Abre seu coração E vamos ficar juntos Vou provar pra você Que sou diferente Pode crer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer É só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Você diz que os homens São todos iguais E ninguém presta Sempre o mesmo papo Um dom Um ano inicio Um dom se vício Depois que rola a cama O príncipe já virou sapo Não confia em ninguém Não confia em ninguém E tenta ir mais além O amor é tiro no escuro Abre seu coração E vamos ficar juntos Vou provar pra você Que sou diferente Pode crer O que ninguém fez O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou provar Eu vou provar Pra você Que sou diferente Pode crer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Só deixar o amor acontecer Larga esse medo E paga pra ver O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer O que ninguém fez Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Xande Monteiro, Rogério Palinha e Dionísio Macedo Que isso É assim papito Que isso E aí Maurício Criados na rua Tá ligadinho aqui Baita som Mandando alô pra vocês aí Morena Cris Também ligadinha Top Diz ela aqui Kleber Barbosa Boa noite Manda um salve Pra todos do recanto Mônica Itaquá Sandro Gomes Ligadinho Manda um salve Pra meus filhos Em Jacareí Tô ligado em vocês aqui Charlene Alô Xande Beijos pra São Léo Bonifácio Juliana da Silva Eu amo tudo isso Tá bombando Tá bombando E a Letícia Ferrugem Pedindo ícone de felicidade Só se for agora Tá bombando todas as músicas Só se for agora Mais uma do EP Xande Monteiro 2018 Alô Letícia Ferrugem Tá ligadinha Tá ligadinha Vamos que vamos Alô meu parceiro Vamos juntinho Essa música Tiaguinho Lisboa E Wagner Guinness Da rapaziada Do Grupo Acato Agora né Mas antes era VPC Antes era VPC Isso aí Paulada Obrigado pelo presente Alô Tiaguinho Vamos que vamos Ao vivo E a cores No barzinho Da nova metrô Ícone da felicidade Composição Tiaguinho Lisboa E Wagner Guinness Sei que não foi Por acaso De eu te reencontrar Muito tempo depois O que aconteceu Ficou aqui dentro O guardado Te me nem Não deixou Estressar O que eu sinto Por ti O amor ainda é seu Eu Lembro das promessas Pelo telefone Então de repente Você vai e some E eu apaixonado Sonhando que amor Podesse acontecer Esse teu ciúme Tá me enlouquecendo Tô louco por você Não quero perder tempo Eu não vivo Sem você Sua foto virou E a proteção de tela Papel de paredes Sempre te vejo Tão bela Agora que o amor me pegou Foi por acaso Foi por acaso Eu te reencontrar Muito tempo depois Do que aconteceu Ficou aqui dentro O guardado Te me nem Não deixou Estressar O que eu sinto Por ti O amor ainda é seu Eu Lembro das promessas Pelo telefone Então de repente Você vai e some E eu apaixonado Sonhando que amor Podesse acontecer Esse teu ciúme Tá me enlouquecendo Sou louco por você E não quero perder tempo Eu não vivo Sem você Sua foto virou Papel de paredes Sempre te vejo Tão bela Agora que o amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu filho de acesso A felicidade Agora que o amor me pegou É de verdade Você se tornou Meu filho de acesso A felicidade Aí Opa Barzinho da Nova Metrô Que isso Barzinho da Nova Metrô Com o Xanji Monteiro Mais uma inédita Hoje estamos aqui Com o Xanji Monteiro Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Aqui no Boteco Tchê E lembrando Que todos os sábados Nós estamos lá Na Lapa Em Alvorada Eu vou pedir Pro meu amigo Maurício Ler um recado aqui E não Tu viu a risadinha? E não rir Foi tipo Um espirro, né? E não rir Do flyer do saraná Viu só, pai É Cortar Mostra aí Ô Zé Mostra aí Mostra aí Não, mostra ali Alô rapaziada do marketing Da Nova Metrô Larga ali Larga aí da frente Vamos investir Vamos investir Galera Não se assustem Não saiam da live Essa é a festa Do Paulo Sarará E essa é a foto dele Que mal Nossa Samba dos danados Em São Leopoldo A partir das 6 horas Apresento Paulo Sarará Apresentação Paulo Sarará Pagode do fofão É isso? Convidados Ana Sauri Denis Belo E Gabriel Carvalho E muito mais Apoio Rádio Nova Metrô Tá aqui Samba dos danados Vai danado Vai danado Sacanagem fazer isso aí com a foto Sarará Dá uma olhada na foto Eu vou te dizer Ficou parecendo com o Bira Com o Bira Bahia Ficou A latinha do Bira Bahia É Viu Sarará Que maldade Que maldade Dia 12 também Aqui ó Vila do Samba Domingo dia 12 Dia dos Pais Pra quem tá por fora aí Domingo é dia dos pais Grupo Cativa Apagode do Dorinho Cantor Ortiz Lançando a música A nova música Porque Ele que semana passada Tava com a gente Lá mandando um abraço Pro Ortiz aí Avenida Parício Borges Número 100 Projeto do nosso amigo Bingo É isso aí Ô Xande Vamos falar aí um pouco do projeto Tá vindo um projeto novo aí O EP E eu tô acompanhando Que tu tá Várias Caxias Agora fez lá um show Naquela casa Que eu nunca fui lá na Casa Blanca Casa Blanca Casa Blanca Nunca fui No alternativo Como é que o nome? Casa Branca É Casa Blanca Casa Blanca 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 Agora é New Casablanca Novo Hamburgo New Casablanca São Leopoldo São Leopoldo E a alternativa São Leopoldo Alternativa em Novo Hamburgo Ah Street Fighter Blanca Ah o Blanca Sacou? E aí Esse é o Maurício Não dá pra natizar Qual era a pergunta mesmo? Como é que tá a agenda Os shows e tal Ah entendi Entendi Não então a gente Agora sexta-feira Sexta-feira agora estamos A gente teve agora Dia 5 né Que foi domingo passado No Papua Drinks Com a rapaziada do SOS Agora sexta-feira Estaremos aqui No barzinho né Show Tem um barzinho sexta-feira aqui E também no aniversário De um ano do Social Clube Que nem mandar um abraço A rapaziada do Social Clube Que apoia o trabalho Alexandre Monteiro Geral Sábado Sexta-feira agora Estaremos lá Comemorando um ano De casa E no sábado Com o Pagode 90 Na casa também Social Clube Estourado como sempre Fazendo aquele projeto Das melhores Melhores sucessos Tá boa agenda hein Pagode 90 Pagode 90 Vamos trabalhar né pai Graças a Deus Vamos trabalhar As crianças estão chegando O Pagode 90 É a tua marca registrada É meu carro-chefe Meu carro-chefe A gente conversa muito Eu e meu diretor musical O Everton Pikachu A gente conversa muito com ele Porque a gente precisa Pegar uma bandeira A gente precisa abraçar Uma identidade Num mercado Que todo mundo é igual Todo mundo é igual Somos iguais como pessoa Mas em trabalho A gente tem que ter uma diferença Né pai Então eu escolhi O Pagode 90 Primeiro que eu venho dele Né Segundo que é o que paga As minhas contas E terceiro que a galera Abraça comigo E sempre dessa vez E outra É uma coisa que eu sempre falo Os grandes artistas Falam um pouco de música Hoje o Maurício Largou um áudio lá Não sei nem se Entregou né Não Largou um áudio lá Onde O cara dá uma aula Sobre o que é o material Hoje Hoje o que conta muito Não é a qualidade da música Que sim O quanto de views E curtidas que ela tem As pessoas trocam Né cara A quantidade de likes E coisa e tal Pelo conteúdo Que é E muitas vezes As pessoas não sabem Que aquilo ali Tem um patrocínio atrás Que muita informação Não chega pra galera Exatamente As vezes tá olhando ali O clipe com um milhão De views Mas cara Tem uma empresa lá atrás Que tá aqui o dia inteiro Exatamente A gente tá vivendo Aquele fake news A gente já não sabe Mais quem é O novo artista A gente já não sabe Mais quem é A nova celebridade Porque tudo é maquiado hoje Exato Tudo é maquiado hoje Então a rede social De Chão de Monteiro Agora Nós falando de projetos Que você perguntou Agora a gente tá com projetos Pro canal Canal de Chão de Monteiro Vai ter vários materiais Exclusivos lá Músicas Covers Que a galera vai pedir A galera vai fazer O meu canal Na verdade E a gente vai colocar Muita música autoral Que é a prioridade Desse ano Música autoral O Pikachu já tá Já tá bolando Nosso EP Já tá produzindo Nosso EP Então já vem Muita coisa nova Pra rua Lançamos agora Ontem? 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 Ou foi ontem Lançamos no canal No YouTube E já tá o resultado Eu não tenho como Agradecer o carinho Da galera Sem ser em trabalho Tá ligado? Então é o que tem Daqui pra frente É isso, cara O Chão de Monteiro Vai se expor Da mesma forma Que sempre foi Só que um pouquinho Mais de visibilidade Agora Na rede social Porque é o que me dá O retorno É o que me dá O retorno Eu sempre falo Pra galera Que é minha seguidora Minha fanpage Tem mais de 9 mil Seguidores E eu sempre falo Pra todo mundo, cara Pode ser na esquina O que me paga É o povo Isso aí Eu vivo de casa noturna Sim, mas o que me paga É o povo Então enquanto eles Estiverem abraçando A causa comigo Eu jamais vou abandonar E esse novo material Vem pra eles Agora no meu canal Vai tá tudo lá Tudo que vai acontecer Com o Chão de Monteiro Inclusive se o cara Estiver fazendo Um making of Aqui no fundo Vai tá lá Vai tá lá Vou postar tudo lá E as músicas vão vir Tudo pra rua Esse é o clima Deixa eu fazer uma pergunta Dona da festa Tá entre essas? Dona da festa Tá sim Sai aí Vão fazer, parceiro? Vão fazer Dona da festa? Esse é um presente Que eu ganhei desse cara aqui Mais um nosso parceiro Juliano Vamos divulgar, né? Vamos dar o Não fake news Agora de verdade Não fake news Não fake news Vamos que vamos Dona da festa Vem, vem, vem E muito mais que inesperado O que aconteceu Quando lembra da gente Meu Deus Ai meu Deus Aquele baile foi doideira Foi loucura Pode preparar E na sua mão Eu sigo o expressório Coração Acelera Acelera Só sei que agora Toda hora Te ligando Te ligando Tá chamado Aquele beijo Coração Acelera Acelera Como a cena Da noite Confuscou a luz A lua Dona da festa Te imaginei Te imaginei Completamente lua Toda hora Cadê a luz Meu bem Foi muito mais que inesperado O que aconteceu Quando lembra da gente Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Aquele baile foi doideira Foi loucura Pode preparar E na sua Não consigo explicar O coração Acelera Acelera Só sei que agora Te ligando Tô chamando Aquele beijo Coração Acelera Acelera Como a cena Da noite Confuscou a luz Da lua Dona da festa Te imaginei Completamente lua A tua pele Dourada Fiquei E quando tome Coragem Te puxei pela mão E na pista mostrei Agarradinhos Meu bem É diferente O nosso jeito De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar Agarradinhos Meu bem É diferente O nosso jeito De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar É diferente O nosso jeito De dançar Pézinho pra cá Vamos namorar H de uso é bem É diferente Nosso jeito de dançar Pezinhos pra cá Vamos namorar Um dia eu vou estar a tom E você vai estar na mira Eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer Pena da festa Maurício Vibra, Juliano Que é isso, hein? Que coisa linda, hein? Quando eu botei o ouvido nessa música Eu escutei essa música no status dele E aí chamei o Junior Me dá essa música, pelo amor de Deus Que música é essa do Maurício? Não, parei que eu vou falar com o Maurício aqui E aí o cara já me mandou direto O dia que eu escutei foi mais ou menos assim também Eu tava lá na frente Era um dia que o Vibração tava fazendo a roda de samba aqui E eu perguntei de quem era essa música Você lembra disso, né? Que era aquela música que ela tava cantando Aquela lá é nossa E chama atenção mesmo Ela fica na cabeça E realmente eu peguei ela pelo refrão Cara, isso aí dá Que porra é essa? E ela ficou com um toque especial, né, meu? Xande é... Ela só era um pouquinho mais alta, né? É, um pouquinho mais alta O Juliano ia lá no coqueiro lá E segura Daí eu vi o Xande Montejo já tá com 37 Já vamos baixar um pouquinho mais, né? Vamos baixar um pouquinho mais a bola Já era É amado Não podemos prejudicar pra gavale, né? Tem como, tem como Ficou show de bola Satisfação, satisfação imensa E eu que agradeço, mano E ainda vai vir mais, ainda vai vir mais É isso que eu ia falar Tem umas coisinhas lá guardadas E o cara tá lançando, né? Toda semana lançando uma música agora Ah, a gente tá lançando Se bobear, eu vou pegar mais duas, né? Se bobear, eu vou pegar mais duas Não vou te mandar Vambora O Gabi é o Gabi Vou dar um abraço pra rapaziada do Vibração Toda aí que tá em casa Nesse clima Maurício, tem recado aí Inclusive Deixa eu ler isso aqui, ó Da Michele Costa Michele é uma grande fã tua A Michele faz parte da rádio Ela gosta muito do teu trabalho E tá aqui A Letícia tá falando aqui, ó Canta tuas músicas autorais Especialmente pra minha amiga Mi A Michele, quando ela curte Sabe a Michele do Vavai e Márcio Quando ela curte, ela curte de verdade De verdade E a Michele, eu acho que a gente se identificou Fazendo o cara a metade Porque ela foi ver um show Acho que no Mystery School Se não me engano Isso E aí a gente cantou o cara a metade E ela Acho que foi aí que começou o start da coisa Pegou no Começou por aí E agora ela gostou Ela gostou das autorais Fechou todas Já era Muito obrigado, muito obrigado, Michele Bom de recado aí, Maurício É, por aqui tá Vai indo, vai indo aí Tá embaçado Acho que a Daniela tá rindo de mim aqui também Essa eu peguei em 2013 Casa Blanca Essa eu peguei Cebolinha, Casa Blanca Essa eu peguei em 2013 emprestado Música de Délcio Luiz e Adalto Magalha Pra galera conhecer de novo Vou de novo 2013 foi mais ou menos assim E ainda está vivo Música de Délcio Luiz e Adalto Magalha Pra quem sabe cantar Amor Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo Já virou desafio Já virou desafio Me apossar do teu corpo Teu olhar é tão feio Só me deixa nervoso Seu só sol de vazio Este quarto sombrio Quando eu olho o teu rosto Música de Délcio Luiz e Adalto Magalha Chega da calafrinho Esqueceu que ele ama Já virou desafio Já virou desafio Já virou desafio É tão lindo Só um bicho no cio Na cama Chega da calafrinho Esqueceu que ele ama Eu entorno Que isso, cara Délcio Luiz e Adalto Magalha Desafio 2013 Programa de Vozes Brasil Muito obrigado, meu Deus Tá acompanhando este ano? Um pouco Dá um frisinho na barriga, né? A gente procura não olhar muito Porque, cara É pesado Pesado E agora Nessa semana passada Acho que Três candidatos Me adicionaram Dessa edição E aí me chamaram no inbox Para trocar uma ideia É muito massa Querendo saber Como se portar Como fazer Cara É de ti, entendeu? Tem que partir A gente só pode dizer Boa sorte Cuidar Eu acho que não tem que cuidar Porque se ele chegou lá Ele já está Um passo à frente Então A gente deseja muita sorte E fico feliz, cara Gente do rock Gente do rock Vendo as minhas publicações E indo lá E curtindo E me seguindo E eu fico pensando O que a música faz, né, cara? Quando me perguntaram Mas The Voice Brasil É marmelada The Voice Brasil É uma coisa montada Cara, eu agradeço Por ser montado Que se montou Me permitiu chegar Então Eu agradeço A todas as pessoas Que não acreditaram E aqueles também Que acreditam sempre E ainda continuam acreditando É a sétima edição E ainda continuo sendo The Voice Brasil 2013 E eu fico muito feliz por isso Agradecer principalmente O pessoal da internet Que sempre fecha comigo É isso aí 21 horas 47 minutos Mano, um abraço Para todos que estão curtindo Compartilhando Já passamos dos 260 compartilhamentos Agradecer de verdade Esse é o projeto Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Aqui no Boteco Tchê E todos os sábados Lá em Alvorada Eu queria passar mais uma vez aqui Que dia 6 A Rádio da Nova Metrô Vai estar indo para o Rio de Janeiro Onde a gente vai estar fazendo O barzinho da Nova Metrô Dia 6 E dia 7 Nós vamos estar fazendo A cobertura do evento Do grupo 100% E convidados Lá nesse evento Vai ter Xande de Pilares Imagina a gente lá Xande de Pilares Molejo Quem mais? O Delcio Luiz Não? Eu acho que o Delcio também Delcio Luiz Vai estar bacana Vai estar bacana Na próxima o Sarará vai ir E aí vai ficar junto lá Com o Molejo É, mas pensando bem Os caras cortaram aqui Foi pra ajudar ele, né? Porque se deixasse aquela coisa Enrugada ali Também não ia ser muito legal Eu acho que foi por falta de Eu acho que a impressão É Acho que a impressão Deu uma reduzida Na real eu acho que foi isso Não posso acreditar, né? Não posso Xande, eu fui no show Do Mister School Não sei se está no repertório De vocês aí hoje Mas eu vi tu puxar Melhor eu ir Sai ela aí? Claro, claro, sempre Sai ela aí Vambora Vambora, maestro Pra galera que está em casa Pra Jânio Belo também Basinho da nova metrô Xande Monteiro hoje Gustavo Martins Aqui um pouquinho Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se devia que ser assim É que pensando bem Nunca existiam nós Só é que pensei na gente Da que demorei Pra terminar Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar E talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando no amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Nem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nem dizer adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Pra você também Melhor eu ir Melhor assim Melhor assim Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar E talvez a gente se encontrou Na hora errada Na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Nada além Adeus Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Assim Melhor pra mim Pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor assim Melhor eu ir 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 Que aula, né? Vamos fazer um balancinho de malandro pra rapaziada de casa É? É? Vambora então Era esse Era esse aí Vem Do teu jeito louco Diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenata, violão na mão Eita, aberto, eu vou Quente me ouvir Céu, a lua e as estrelas Testemunha meu favor Vamos sofrer Pode parecer bobagem, sendo otário coisa assim Tô nem aí Se pra você o nosso amor não tá com nada Se pra você tudo esse sonho é palhaçada Se pra você tudo o que fiz foi da bancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra você não ter saído o fim da estrada Se pra você o tempo foi tudo de som nada Se pra você só passa tempo a madrugada Pra mim não é, vou provar porque não é Que eu te amo e não sei viver sempre o calor Que eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou Que eu te amo, só dá entre essa canção Se não me ama, fala logo, quebra o violão Que eu te amo e não sei viver sempre o calor Se não me ama, fala logo, quebra o violão Do meu jeito novo, diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenada, violão na mão Vem pra ver teu amor, tô nem aí O céu, a lua, as estrelas, testemunha ao meu favor Vamos sofrer, pode parecer bobagem, sendo otário é coisa assim Tô nem aí Se pra você o nosso amor tá com nada Pra você tudo esse sonho é paraçada Pra você tudo que eu fiz foi dar mancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra você não ter saído o fim da estrada Pra você hoje foi tudo que eu fiz foi dar mancada Pra você só passa até pra madrugada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Eu te amo, mas olha pra ver como eu estou Eu te amo, tô só dando a vida sem dançar Se não me ama, fala logo aqui no violão Eu te amo, mas olha pra ver como eu estou Eu te amo, tô só dando a vida sem dançar Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é Pra mim não é, seja o que Deus quiser Pra mim não é, pra mim não é Pode falar, pode ir Pode falar o que quiser Eu te amo, mas olha pra mim não é, pra mim não é Eu te amo, mas olha pra mim não é, pra mim não é Sai fora Do teu jeito louco, diferente pra falar de amor Eu tô aqui Serenata, violão na mão, feita, meteu bom Se não me ama, fala logo, quebra o violão Everton Pikachu Maravilha, maravilha É isso aí, pai É isso aí É ele, né Maurício, vamos pros recados aí É, aqui parou Parou? Tem um recado aqui da Paulinha, a nossa colega Que amanhã vai estar apresentando o Carnavalizando Ela mandou aqui, ó Que voz maravilhosa Mandou um elogio pra gente Muito obrigado, muito obrigado E a Paulinha entende, né É? Entende? Maravilha, maravilha Depois eu vou chegar em casa, vou ver todos os recados lá Vou responder toda a parada Aí Paulinha, aí ó É o Maurício Agora eu falei sério, mano Que coisa Ela entende, por isso que ela Pô Não, agora vocês estão viajando aí Ela entende, por isso que ela tá dando o recado Todo entendia a graça, mano Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Dan Lorenzo Dan Lorenzo Essa semana a gente recebeu o bate-bola aí Da produção do Do Dilcinho E entre as músicas estava a música Puxadinho Que vai entrar no DVD aí Do Primeiro DVD da carreira do Dilcinho Vai vir com diversas músicas inéditas E uma delas é Puxadinho É uma composição de quem? Compositor lá que é amigo do Do Lucas E do Lucas Morato Compositor da música Ela já tá tocando, né? Minha namorada Puxadinho não entrou ainda, né? Ele mandou pra mim no WhatsApp Eu cheguei a escutar já Puxadinho Puxadinho que toca na programação da rádio Vai tá no novo DVD Do Putz, esqueci o nome do compositor Vai tá no novo DVD Do No primeiro DVD do Dilcinho Então quero mandar um abraço pro Dan Lorenzo Que massa Toca a música na programação Já faz uns quatro meses Três meses E ela vai entrar aí no DVD Entrou aqui alguns recadinhos aqui O Humberto Canta muito Parabéns A banda também Show Valeu parceiro Márcia Scioli Canta muito Tassiane Romero Adoro E o Sidney Batista Canta muito Esses recados foram que entrou aqui A gente vai ter que até Ver o pacote aqui de dados Porque Isso é bom, velho Alguns tão entrando Alguns não entram Bom pra caramba Bom pra caramba 1 a 0 pro Grêmio Ah, viu só Tá falando sério Vamos fazer um resumo aqui da tua carreira Oi A primeira entrevista que eu fiz contigo Deu a coincidência O Gustavo Martins Não estava ouvido No primeiro grupo, não? O Gustavo Martins Eu fui parceiro do Gustavo Martins No Jeito Carinhoso Jeito Carinhoso Loca, cheguei em Porto Alegre Eu tinha um grupo Que eu toquei 3 anos e meio Na minha cidade Chamado Grupo Atitude E aí quando eu recebi o convite Pra vir fazer parte do Jeito Carinhoso Gustavo Martins era vocalista Era o principal vocalista E eu tive o prazer de dividir com ele Fazer um bate-bola junto com ele Aprendi muito pra caramba Eu até mexo com ele Cara Foi bom demais fazer parte do Jeito Carinhoso Com aquela formação Que tinha muita gente boa Pesada, velho Eu entrei num time assim Que ou jogava ou não Ou jogava ou não jogava E eu peguei toda essa Rapaziada toda pela frente E hoje sou parceiro Sou amigo do Gustavo Martins Sou fã dele Do trabalho dele Mas aprendi muito com ele Com essa voz maravilhosa Depois do Jeito Carinhoso Foi responsa Foi responsa Depois ele saiu Foi pro louco Essa edição E eu tive que abraçar A parada lá E me deixou Né pai Deixou com a porta no pescoço Mas foi bom Foi bom Foi bom demais Depois do Jeito Carinhoso Veio Aí no Jeito Carinhoso Eu fui Fui pro Jeito Novo Jeito Novo Me conheceu lá no Carinhoso Era uma banda da casa O Carinhoso era uma banda da casa Aí de Jeito Novo Me resgatou E de lá Eu fiquei nove anos Nove anos de Jeito Novo Aí eu conheci realmente O mercado De Porto Alegre Todas as casas noturnas Que tinham Naquela época estourada Que faziam parte Do grande mercado E eu passei a conhecer Com o Jeito Novo Litoral Rio Grande do Sul inteiro E a Feiticeira Né cara CD ao vivo Dois CDs ao vivo Nos camelôs Na época E hoje Até hoje Eu chego nos aniversários Às vezes tem músicas Com a minha voz tocando Naquele CD ao vivo Do Jeito Novo Foi uma grande A boa parte da minha carreira Eu vivi no Jeito Novo E aí quando eu fui Pro Jeito Monteiro solo Já tinha uma bagagem Já com o Jeito Novo Já era calejado Já de vários palcos grandes E aí facilitou Facilitou demais Acompanhei vários músicos Nacionais também Com o Jeito Novo Conheci o Belo Pessoalmente Conheci o Belo pessoalmente Com o Jeito Novo Com o Jeito Novo Com o Jeito Novo Logo que ele voltou Né A fazer trabalhos Com a música Do CD Desafio Inclusive E uma festa Pela Band FM Na época Na Estútica E o Jeito Novo Foi a banda Que acompanhou o Belo Ele ia fazer Cover Cover não Playback Né De três, quatro músicas Ele acabou optando Por fazer o show Com a banda Daí pra gente Foi Legal O sonho realizado Daí que Consequentemente Futuro né E Eu não acredito Em coincidência E o presente Que ele me deu Através do Devócio Brasil De estar trabalhando Com a música Que é dele Também De trabalho dele Tá tudo certo Hein Chante Mas ficou no No meio desse caminho Teu desritmia Desritmia Foi um Flerte Foi um Flerte Não chegou a ser Trabalho Trabalho Foi um flerte Mas o nome Eu lembro que Pegou Era a mesma Rapaziada Isso E era um nome Tipo um nome Diferente E na verdade Por manhã Nem saiu Pra rua Não chegou a sair Na verdade Saiu Mas ficou Quatro Cinco meses E aí Retornamos Pro Direito Novo Com a mesma Formação Boa Aí surgiu O Amante.com Aí surgiu O Amante.com Tem uma mensagem Aqui do Sulimar Teles É o Sulimar Tá curtindo a gente E Grace Show de bola Rádio Abraço pro Sulimar Aí tá sempre ligado Sander Fontoura Xande é bom demais Já cantou o desafio? Já cantou o desafio Humberto Tá curtindo a gente Diretamente de São Paulo Xande Pessoal que tá curtindo a gente Aí Ah é O Cleitinho Persona Cleitinho Persona Esse é o E o Eliseu Henrique Tá aí São os compositores De Puxadinho E se eu não tô enganado O Cleitinho Persona É compositor Da música Minha Namorada Com Lucas Morata Exatamente 22 horas Um minuto Agora também Não vou pedir pra te fazer aquilo Mas Entrevistando o Xande O Xande cantou até Michael Jackson Então é um cantor É um cantor muito completo É um cantor completo É um grande Não Não faz Não faz Daquela Olha aí Aí Maurício Viu só É Não Uma hora a gente vai fazer uma parada Separado Não assim Aí Aí O que que vai sair Isso acontece Cara Acontece direto Vamos fazer Não Vou fazer Viu? Ele inventa a moda Ele inventa a moda Vou fazer uma música também Que é a composição minha Vai tá no IP também Chão de Xande Monteiro 2018 Para pensar E aproveitar Tanto tempo Esperei Mil vezes eu imaginei Teu corpo No teu corpo Nosso amor Pra me tirar da solidão Eu quero a sua emoção De te escondir Não faz Birraça Não temos tempo pra desperdiçar Hoje é noite de amor Na praça Na praça Me abraça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa Que hoje eu sou teu amor Hoje é noite de amor Hoje é noite de amor Hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa Que hoje eu sou teu amor Calma Não demora Vamos namorar Eu tenho um plano Pra nós dois Sem quebrar Me olha Me abraça Vamos conversar O tempo é feito pra pensar E aproveitar Tanto tempo Esperei Mil vezes eu imaginei Meu corpo No teu corpo Nosso amor Pra me tirar da solidão Eu quero a sua emoção E descobrir Não faz Birraça Não temos tempo pra desperdiçar Hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa Que hoje eu sou teu amor Hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata Relaxa E hoje eu sou teu amor Te amo Te amo É isso aí É isso aí 22 horas 5 minutos Esse é o barzinho do Nao Metrô Chegando ao fim Mais um barzinho Queria agradecer Quero agradecer a todos Que compartilharam 270 compartilhamentos Coisa linda É demais Essa música O Xande acabou dificultando Pra galera que quiser cantar É Na noite não vai rolar Não vai rolar Foi lá no coqueiro Mas temos recursos Temos recursos Temos recursos Graças a tecnologia A gente consegue Deixar o coralzinho ali Gravado Lá embaixo A gente sabe como é Foi no coqueiro Maravilha Xande Apresenta pra gente A banda aí Foi no coqueiro É boa Aqui do meu lado O Cafuzinho No surdo Hoje Marquinhos Vibra Era o nome dele No face Era esse aí Marquinhos Vibra Ainda é Marquinhos Vibra Marquinhos Anderson E aqui do meu lado Esquerdo também Cláudio Prestes No Tantan No Cavaquinho Jonas No Cavaco Esse é Rodado conhecido É Né E aqui do meu lado direito Meu diretor musical Everton Reynoso Pikachu Mais conhecido E essa rapaziada Que faz o som Junto com a gente Em todos os locais Casas noturnas Clubes Etc Aniversários Essa rapaziada Tá arrastando geral Com o Xande Monteiro Estivemos em Alegrete Queria mandar um abraço Para o Alegrete Estivemos em Alegrete Lá Recepção total Né Pikachu Coisa linda De verdade Cidade de Alegrete Longe E agora vamos chegar em Pelotas Também Vamos chegar em Pelotas Também Daqui um pouquinho A gente tá chegando aí Tô feliz demais Tô feliz demais E agora Pessoal Acessar o canal Xande Monteiro Se inscreva no canal Ativem as notificações Fica por dentro De tudo que vai rolar As autorais Aquela cover Que você gosta demais No azeite A gente vai estar fazendo Preparando tudo com carinho Preparando tudo com carinho Tem uma música Que faltou de fazer hoje Também Vamos lá Música De Juninho E agora vamos chegar em Pelotas E agora vamos chegar em Pelotas Na fila me cantando Só pra derrubar você Esse teu amigo Está cheio de papo Parece que protege Diz que não tem nada a ver Esse teu sorriso Me deixa bolado Quando eu te pergunto Desse cara pra você Quando eu me enxergo No pagode Sempre está com ele E ainda passa o seu Melhor perfume Pra mim Me sentir ciúme Desse cara com você Se liga aí Desse cara Que pega você Quer me provocar Então vai me se liga aí Todo mundo está me perguntando O que você quer fazer Se liga aí Está colhendo mágoas pra você Se você brincar Vai me perder Tem mulher na fila me cantando Só pra derrubar você Esse cara quer pegar você Quer me provocar Então vai me se liga aí Todo mundo está me perguntando O que você quer fazer Se liga aí Está colhendo mágoas pra você Se você brincar Vai me perder Tem mulher na fila me cantando Só pra derrubar você Aí Mais uma Essa chama-se Miúza Composição Diego Oliveira Ixi, tem um branco na composição Aí Paralítico que a minha Enrolando desse jeito Todo mundo sabe Só quero curtição Que nós um tio Somos um cara perfeito Paralítico que a minha Sente a pressão Pede a vergonha Vem e desencana Você já sabe que a chapa vai esquentar Tô sem juízo Sem compromisso Chegar em casa Tô doidinho pra te amar Então me usa Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você sabe como é Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você sabe como é Para de ficar Me enrolando Desse jeito Todo mundo sabe Só quero curtição Que nós um tio Somos um casal perfeito Para de gracinha Vem e sente a pressão Pede a vergonha Vem e desencana Você já sabe que a chapa vai esquentar Tô sem juízo Sem compromisso Chegar em casa Tô doidinho pra te amar Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você sabe como é Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você sabe como é Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você É minha mulher Então me usa Tira minha blusa Vai do jeito que você quer Que a vontade Sem maldade Sou seu homem E você sabe como é Me usa Tony Black Diego Oliveira Agora eu lembrei Tony Black E Diego Oliveira Me usa Me usa Tinha pedido essa Tá lá no canal também A gente foi de Monteiro EP 2018 É isso aí Deixa eu passar mais uma vez Aqui antes da gente se despedir Quero agradecer Ao Amado Que tava aqui com a gente hoje Som do Amado Aí pessoal Deixa eu pegar o contato Do Amado aqui Me dá o teu contato Amado Fala aí Amado 984 86 99 67 Repita Repita 984 86 99 67 Amado Sons Esse telefone Esse telefone não para Eu acho Não para Tá rico Só pelo olhar dele Pelo brilho Olha lá Olha o sorriso É o brilho Do seu olhar É Desse jeito né Inclusive essa música Foi feita pro Amado É Quando Mandar um abraço aqui Pro Sidney Pereira Canta esse Canto cara Viu Viu o que o cachorro falou A galera não sabe Que o Amado é pianista Ah é Viu só Por isso que ele entende Dos timbres Deixa eu mandar aqui Mais mensagens Amanhã Às 19 horas Tem o Carnavalizando Com a Paula Peixoto Acabando o Carnavalizando Às 20 horas Tem o Hip Hop Mix Com o Amarelo É a partir das 20 horas Toda quarta-feira Tem 19 horas Carnavalizando Às 20 horas Hip Hop Mix Quinta-feira Tem Pagodão da Nova Metrô Na Esquina Democrática Com o De Cara Nova E Mulheres do Samba E depois o Temperô Com o Corelho A partir das 20 horas Vamos estar lá A partir Das 16 horas Sexta-feira Às 18 horas Novo horário Só essa sexta Tem o Embrazando Na Nova Metrô Com Guilherme LK A partir das 18 Depois tem Aqui no Boteco Tchê Grande evento Com Vibração E Xande Monteiro Esses dois aí Vibração E Xande Monteiro A partir Das 21 horas Aqui No Boteco Tchê Sábado Convida toda a galera Convida toda a galera Vibra Vai estar o Iso Também com a gente Boa E sábado Tem Barzinho Da Nova Metrô Com Show de Bola E Vagninho Do Ex-Negritude Júnior Vagninho Ex-Negritude E Show de Bola Diretamente do Rio de Janeiro Rapaziada Está com o CD Aqui Mostra isso Para mim na live Rapaziada Show de Bola Produção do Biravaí Rapaziada Vai estar com a gente Sábado Às 15 horas No estúdio E às 20 horas Lá na Lapa E também tem o Iso Moreira Lá com a gente Tinha mais um recado Para o Sarará Júlio Duas coisas Olha só Sabia que é no Lapa A gente sempre fala Na Lapa É no Lapa É Ah é no Lapa Não mas na verdade Todo mundo Eu falo na Lapa Mas a gente vai ter que tentar Mudar isso aí É no Lapa Outra coisa Esqueci a outra coisa Samba dos Danados Em São Léo Ele pediu para dar endereço Falou que eu não dei completo O recado Presidente Roosevelt 816 São Leopoldo Tá bom? O que mais quer que eu fale? No centro de São Leopoldo Grande evento Hã? Saiu do trem A terceira rua Viu? Tá sabendo Bem fácil para o Uber Bem fácil para o Uber Saiu do trem Uber Saiu do trem A terceira rua Uber Dá 5,50 Ah lembrei que eu ia falar Deram uma moralzinha Para a gente aqui A Márcia Scioli Os apresentadores Junior Belo e Maurício Estão de parabéns Pelo ótimo trabalho Aí Que legal Aí seguinte né pai Moralzinha não né pai É não Moralzinha Largou no coqueiro Largou a gente no coqueiro Essa semana Essa semana está movimentada Para a Rádio Metrô A gente está até Parecendo O Galvão O Casagrande Não o Galvão São três O Arnaldo O Galvão O Luiz Roberto E o Kleber Machado Que se divide em três Ah entendi Faz a Fórmula 1 Eu faço o jogo de domingo Faz o Bem Amigos E essa semana a gente está aqui Depois a gente está na Esquina Democrática A gente está na Lapa Então saindo aqui No Lapa No Lapa No Lapa No Lapa Depois Sexta-feira é Sexta-feira tem aqui de novo Então eu queria agradecer a Tati Que fica lá na porta para a gente A Vanessa que está dando um suporte também O Israel está sempre com a gente fazendo a cobertura O Zé Todas também Está aí o Zé aí O Sarará Espera aí Sarará Faz a mesma coisa aí Eu achei que era Não Vai cair a live Vai cair a live Vem Sarará Faz a mesma coisa Sarará Vem Sarará Faz a mesma aí Aparece ali De longe De longe é melhor Essa galera te contaram Quando apareceu o Zé ali Eu pensei que era o Xande de barba Em cima Estava demorando aí Estava demorando Que loucura Agradecer a todos Que compartilharam Quase 300 compartilhamentos Obrigado De verdade Esse projeto Só tem a crescer Lembrando que dia 6 A Rádio do Metrô Vai estar junto com o Leandro Brito Mais uma vez Dessa vez Vai o Zé E vai o Maurício Vibra Junto para o Rio de Janeiro Para a gente fazer o barzinho Da Nova Metrô Estamos organizando a entrevista Já entramos em contato Com a Perla Queremos fazer uma entrevista Com a Perla Com o Tar na Mente Rapaziada lá do mesmo escritório Do 100% Que dia 7 Feriado nacional A gente vai estar fazendo O barzinho lá Vai estar fazendo uma cobertura Junto com o 100% Onde vai ter o Molejo Vai estar o Xande Pilares Tem uma atração especial Também Que não foi anunciada E É um projeto Que vem crescendo O barzinho A gente apresentando Novos artistas Esse projeto aqui Foi filmado hoje Hoje aliás Soltamos a A edição Com A cobertura completa Vai ser postada No canal Da Rádio do Metrô No Youtube Há uma hora e meia De barzinho do No Metrô Que foi lá no Aloha E hoje a gente Gravou aqui Algumas faixas Dos artistas Que passam Que passam por aqui E que vão passar ainda Que é o caso Do próximo dia 7, 21 7, 14, 21 A gente vai estar fazendo Aqui o barzinho Com entrevista Já já a gente vai estar Soltando aí Quem será o artista Então assine o canal Da Rádio Nova Metrô No Youtube Sigam a Rádio Nova Metrô No Instagram Curtam a página Da Rádio Nova Metrô Coloquem como favorita ali Que a gente está aqui Tentando fortalecer Não só O segmento Num todo Mas também O pessoal aqui do Sul Que a gente sabe Que a gente tem Sempre um pouquinho Mais atrasado As coisas chegam Um pouquinho mais atrasado Mas a gente está sempre Tentando fortalecer Todo mundo E a gente precisa de vocês Da força de vocês Então sigam a Nova Metrô Espalhem pra geral Baixem o aplicativo Que isso já vai estar fazendo Uma grande força pra gente Muito obrigado É isso aí E também mandar Tem mais de música Que o pessoal quer música Mas mandar um recado Para os grupos Pra gravarem a sua música Com qualidade A gente recebe diariamente Músicas de todos os grupos Pô Júnior Quero tocar na esquina Pô Maurício Quero tocar no barzinho Aí manda um vídeo Manda um vídeo A gente está sempre Fazendo uma seletiva Dos grupos Que tem a música Que tem a música Que tem a música já produzida Tem o Pikachu Uma hoje 22 horas e 20 minutos Agradecer mais uma vez Eu agradeço Eu agradeço Mais um barzinho De nossas vidas Que a gente fala E eu estou agradecido De estar aqui mais uma vez Obrigado amado Toda a rapaziada Toda a equipe Que sempre me recebe Com o maior carinho As gurias também lá Estão ali A Morango Vibra A Tati A Michelle Também que não veio Mas está presente O nosso mano ali Toda a família Toda a família presente Hoje né A galera toda Da equipe O Dudu Dudu Colecionador Alô Dudu Está no meu What Dudu Colecionador E a gente espera A gente espera sempre Junio estar aqui Sempre fazendo um som aqui Sempre trazendo novidades Sempre cantando As músicas aqui Do Xande Também agora Na fase autoral E aquelas covers Que a galera gosta É isso aí Mais uma Deixa eu falar Só mais isso aqui Antes da gente finalizar Está tendo a promoção Quinta-feira Vai ser dado O resultado Do sorteio Promoção Dia dos Pais O qual a gente está dando Um celular E mais 20 CDs Mais 3 copos Mais uma grande promoção Aqui da Rádio ao Metrô E está a disputa Está acirrada ali Com a Mari dos Anjos E a Cristina Nunes A Cristina A Cris do É Bem certinho né Bem certinho né É Ela apresentava Com o Maurício Vibro O Retro Está aí Está ali 2,74 A 2,66 Pessoal A resposta Com mais curtida Vai ganhar o celular Vai ganhar os CDs Vai ganhar o kit E o sorteio a gente vai dar Dia 9 às 19 horas Lá na Esquina Democrática A gente vai anunciar Quem foi o grande vencedor E tem que retirar No dia seguinte Lá no estúdio da Rádio ao Metrô Lembrando que Sábado que vem No estúdio da Rádio ao Metrô Tem Mr. Catra Pichote E Sam Prazer No estúdio da Rádio ao Metrô Dia 18 Mr. Catra Sam Prazer E Pichote A partir das 15 horas A gente vai estar fazendo Essa grande entrevista lá 22 horas 22 minutos O que a gente vai finalizar Xande? Já? Vamos finalizar Na verdade A gente tinha que Xande Só deixa Vou passar Uma coisa importante Nosso parceiro Deixa a gente passar Os nossos parceiros Que fazem esse projeto acontecer Pedir pro Maurício passar aí Com certeza Opperman Gestão e Consultoria Condominial A Natália e o Ricardo Mandar um forte abraço Há mais de 10 anos Prestando serviços personalizados E de qualidade Para o seu condomínio Equipe especializada Em um sistema Totalmente inovador De gestão Usando aplicativo exclusivo Que permite Uma maior transparência De todos os serviços Ligue aí 51986522605 Na Opperman Você pode confiar E JC Cabeleireiro e Barbearia Barbearia diferenciada JC A beleza É você Que isso hein papai Que isso hein Entendeu? Não pipocou Não pipocou Lá em cima Ligue aí Lá no coqueiro No coqueiro Bom de pagadinha Então eu queria agradecer Todo mundo que tá em casa Aí curtindo Que compartilhou Depois eu vou chegar em casa Vou escutar Escutar a live lá Vou ver a live também Vou ver os recados de vocês E responder Como sempre Obrigado de coração Fiquem com Deus Tá chegando Fashion Week Pra encerrar a noite Com vocês aqui Vem pro barzinho Que tá recém começando E o bicho vai pegar Vamos de balanço Obrigado gente Tamo junto Bora sim Bora sim O que eu posso fazer Se você não sabe dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau e bença Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém que só me faz bem Desistir Faz tempo que eu tentei Mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para Para de fingir Que papelão Já me decidi A ter paixão O que eu posso fazer Se você não sabe dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau e bença Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não sabe dar O amor que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Se o tempo acabou Vai, tchau e bença Vamos dar pra agora Foi a saudade Quem me avisou E descobriu Sem você nada sou Eu sinto sua falta E fico chorando Você está gravada Em meu peito Eu preciso te ver Pro meu corpo acender Eu preciso te amar Pro meu mundo girar Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Basta eu te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar O simples olhar Já me dominou Só você vão ver E me perdi só Pra me enlouquecer Basta eu te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar O simples olhar O simples olhar Já me dominou Só você não vê E me perdi só Foi a saudade Quem me avisou Que descobriu Sem você nada sou Eu sinto sua falta E fico chorando Você está gravada Em meu peito Eu preciso te ver Eu preciso te ver Pro meu corpo acender Eu preciso te amar Pro meu mundo girar Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Pra se eu te tocar Pra me enlouquecer Me dá mais prazer Como é bom te amar O simples olhar Já me dominou Só você não vê E me perdi só Valeu, barzinho! Cheio de Monteiro! Valeu, 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 valeu! Fui! Valeu, 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 valeu!